Marcos capítulo 5, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia-se tão somente tocar nas suas vestes e sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Sabe como é que essa mulher rompe? Ela tem uma ação estratégica. Isso aqui é importante, porque o povo de Deus pensa que tudo é o Espírito Santo que revela. E quem disse que Deus vai fazer coisa que a tua capacidade pode fazer? Eu vou te mostrar aqui. Quem disse que o Espírito Santo falou alguma coisa pra ela? Quem disse que vem um anjo dizer a estratégia dele? Olha a ação estratégica. E a ação estratégica na nossa vida se faz com inteligência, sabedoria, percepção, sensibilidade. Pra você formar uma ação estratégica. Deus sabe que você tem potencial de inteligência, pra adquirir sabedoria, pra ter percepção, pra ter sensibilidade. Então olha o que essa mulher pensa. Ela tá fraca, ela tá debilitada. Lembra que vem uma grande multidão que aperta? Se ela vem pela frente da multidão, ela não tem como parar uma multidão compacta que tá andando. Então não dá pra mim ir pela frente. Se ela tenta entrar pelo lado, como a multidão tá em movimento compacta, ela é expelida. Ela não consegue romper. Havia uma multidão que apertava Jesus. Tem uma multidão aqui caminhando, uma multidão. Se você tentar entrar no meio, você é empurrado. Você não consegue. E ainda mais ela é debilitada. Pra você entrar tem que ter muita força. Como ela tá debilitada, ela não consegue romper uma multidão que tá em velocidade compacta e coesa. O que que ela faz? Eu vou por detrás da multidão. Eu vou ser a última e vou entrar no ritmo e no fluxo da multidão. E aí, meu irmão? Gente mais forte? Cotovelada. Tronco. Rapaz, uma mulher debilitada, enferma. Tomou empurrão. Tomou tronco. Mas ela é estratégica. É a única maneira. Eu não tenho saída. É a única maneira. Eu vou entrar no meio dessa gente aí. E vou chegar lá. Pode demorar um pouquinho, mas eu vou chegar lá. E aí, tocou. Jesus não parou a multidão. Anjo não falou com ela. Espírito Santo não revelou a ela. Seja estratégico. Veja como é que você pode romper essa situação. Com a tua competência. Com os teus talentos. Com as tuas limitações. Com as tuas limitações.